E o Ministério da Justiça repassa aos estados R$ 722 milhões para a segurança pública. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança, iniciou o repasse de R$ 722 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados investirem na valorização de profissionais e no fortalecimento das instituições. Os recursos deverão ser utilizados para a compra de equipamentos e para a capacitação de servidores. Quer saber quanto cada estado recebeu? A tabela está disponível em nosso site defesanews.com.br Dá uma conferida e veja quanto foi o repasse para o seu estado.